Já falei e repito, sou malandro, boêmio, livre, invadio, aquele que leva vida entre diversões e prazeres, a minha liberdade não tem preço, não tem preço e não abro mão, não chama o meu nome, não bebe do meu copo, não sabe com quem eu ando, mas sabe quem sou, eu, eu sou o samba, se fizer silêncio dá até pra escutar, um salve a Deus, a seu Zé e a nós, a todos os malandros que são batuqueiros, cria lá do morro do salgueiro, e se tu não acredita, bate de frente pra ver, e puro vai comer. Eu vou, vou, a terra se vinha, chego, vou para a sua tela. Quem me protege não dorme, meu santo é forte É que eu sou malandro, batuqueiro Criada no morro do salqueiro Se não acredita, bate de frente o prazer O couro vai comer Eu sou malandro, batuqueiro Criada no morro do salqueiro Se não acredita, bate de frente o prazer O couro vai comer Laloie, hoje o baché Sobe o povo de fé Me dê licença, eu vou pra rua Que a lua me chamou Refletindo em meu chapéu O rei da noite eu sou No palco, sobre as estrelas Ninguém o branco vai me apresentar Malandro que está na ladeira, ele é Na ginga, um que colou no pé Só se me fez amor Pela calçada O médico está lá, na mato da... É filho da sorte, eu sou Vento só pra meu favor Gira sorte, gira mundo Malandro, deixa girar Quem das cartas sou eu Pode apostar É filho da sorte, eu sou Vento só pra meu favor Gira sorte, gira mundo Malandro, deixa girar Quem das cartas sou eu Pode apostar O chão, babadinho, meu povo até cá Dia, dia, bari, bari, bari Ei, minha filosofia Os braços da noite Me deixe levar Eu vou, com percos e vielas Chegou, o barão das pavelas Quem me protege não dorme Meu santo é forte É quem me guia Na luta de cada manhã O mensageiro da paz De laranja e de saravás É que eu sou malandro O batuqueiro Tem a dor O saldeiro é o meu povo Se não acredita Bate de frente pra ver O coro vai comer É que eu sou malandro O batuqueiro Tem a dor O morro O saldeiro Se não acredita Bate de frente pra ver O coro vai comer A luta antiga Obrigado.